Música Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos, convoco na forma regimental os deputados membros dessa comissão para a continuação da sabatina dos três membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro para o mandato 2024-2028. Peço que a senhora Anny Cláudia Félix da Silva tome assento, por favor, o senhor Erivelton Melquiades da Silva também, e a senhora Vanessa Figueiredo Lima também tome assento. Agradeço a presença dos deputados Dani Monteiro, deputado Valdo Seaza, sempre presente deputado Valdo Seaza. A sessão é presencial, mas em razão do elevado volume de audiências acontecendo agora aqui nas salas de comissão da Assembleia Legislativa, a gente está consignando, como é de praxe aqui na comissão de normas, os votos por via remota. Sendo assim, dou continuidade àqueles... acho que tenho a impressão que todos já foram escrutinados, me parece que a senhora Vanessa, na última, já tinha sido aprovada pelos membros presentes. Então, na verdade, nós precisamos aqui da andamento ao senhor Erivelton Melquiades da Silva e da senhora Vanessa Figueiredo Lima. A da Anny. Desculpa, a Anny, né? A Anny Cláudia Félix da Silva. Não, a Anny já foi aprovada. A Anny foi a única que foi aprovada. Desculpa, a Vanessa, e a gente precisa da continuidade, é a da Anny Cláudia Félix da Silva. Sendo assim, passo a palavra para algum deputado que queira fazer uso da palavra. Quer fazer uso da palavra, Valdo? Fazer algum questionamento? Deputada Dani. Eu também me declaro satisfeito com os questionamentos da assentada anterior. E, encerrada a discussão, não havendo que queira discutir, coloco a proposição em votação. Srs. deputados, aqueles que aprovam o nome do senhor Erivelton Melquiades da Silva para membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, para o mandato de 2024 a 2028, por favor, façam a concilinação dos seus votos. Já que, como o próprio regimento fala, que todos os deputados têm direito a voz e fala em todas as comissões, mesmo não sendo o menos, acho crucial ouvir aqui a opinião do deputado Val, deputada Dani também. Deputado Val, a excelência se opõe ou aprova o nome, mesmo não sendo membro, mas está de acordo? Favorável. Deputado Val, a excelência se opõe ou aprova o nome do senhor Erivelton. Deputado Guilherme Bellaroli vota favorável ao senhor Erivelton. Deputado Renato Miranda também vota favorável, peço que consigne a ata. O meu voto também, voto do deputado Daniel Librelon, favorável. Eu vou me abster da votação porque eu fui o protagonista dos embates na vez passada. Também vou deixar o deputado Guilherme Bellaroli, deputado Renato Miranda, deputado Librelon, favorável. Então, aprovado o nome do senhor Renato Melquietti. Passo, desculpa, Erivelton Melquietti da Silva. Passo agora, encerrada a discussão, a votação da senhora Ana e Cláudia Félix da Silva. Deputado Val, que é o favor da palavra, se opõe ou está de acordo? Deputado Val de acordo, deputada Dani Monteiro de acordo. Passo aos votos dos deputados membros da comissão. Deputado Daniel Librelon, favorável, consignado o voto. Deputado Renato Miranda, favorável, consignado o voto. Deputado Guilherme Bellaroli, também favorável, consignado o voto. O meu voto também favorável, consignado. Então, por unanimidade, foram aprovados os dois nomes. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a sessão. Sejam bem-vindos, parabéns e bom trabalho. Daqui, obrigada. Música 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 Amém.